Em Cacoal, algumas regiões ainda não existe saneamento básico. Na semana passada, só no bairro Habitar Brasil, eram mais de 100 habitações sem acesso. Aqui no bairro Habitar Brasil, nós tínhamos 125 residências em que o esgoto ainda era destinado a um foção, em que o SAAI fazia apenas o afastamento do esgoto e não tratamento. Nesse momento, a gente desativou o foção e integrou essas residências ao sistema de saneamento da nossa cidade. São 125 residências aqui no Habitar Brasil, 71 residências no Josino Prito e, além disso, uma expansão de rede de 4 residências no Vilagem do Sol e mais 4 residências no Parque Acuíris. O SAAI está fazendo a notificação da população da região para que possam fazer o uso dessa rede. E nós estamos, nesse momento, com a nossa equipe nesses bairros, notificando as pessoas para que elas se interliguem à rede e, assim, se afastem de todos os dejetos e tenham um tratamento de esgoto como manda a boa norma.